Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou ensinar a fazer uma cocada cremosa maravilhosa para você comer de colher. Ela fica bem cremosinha por dentro com uma casquinha crocante por cima maravilhosa. Então, bora para o vídeo! Essa receita pessoal é muito fácil. Em um recipiente você vai colocar 3 ovos e vai dar uma leve batida por aproximadamente 1 minutinho. Em seguida você vai colocar uma lata ou uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar também 180 ml de leite, que equivale a 3 quartos da xícara. Tô usando aqui o leite normal, mas você pode substituir pelo leite de coco. E vou dar uma leve misturadinha, só para homogenizar tudo mesmo. Agora aqui eu vou colocar um pacotinho de 100 gramas de coco em flocos. E vou colocar também uma pitadinha de sal para realçar o sabor do nosso doce. Aí eu vou misturar aqui e vou deixar essa receita descansando por 5 minutinhos para poder hidratar esse corpo. Enquanto isso a gente vai untando uma forma de alumínio ou um refratário de vidro. Esse meu refratário aqui mede 17 por 17 centímetros e 5 de altura. Prontinho pessoal, aqui a minha massa já descansou e hidratou por 5 minutinhos. Agora aqui eu vou colocar uma colher de chá de fermento e pó químico para bolos. E vou dar uma mexidinha rápida de uns 30 segundinhos, só para homogenizar. Aí é só colocar na nossa forma untada e levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus. Aproximadamente 40, 50 minutinhos ou até ficar douradinho por cima. Prontinho pessoal, aqui a minha cocada ficou 35 minutinhos no forno. Mas você fica de olho aí porque o tempo pode variar de forno para forno. Agora vamos experimentar essa delícia. Prontinho pessoal, aqui a minha cocada. Prontinho pessoal, essa sobremesa ficou maravilhosa. Ela ficou super cremosa por dentro com essa casquinha crocante por cima. Ficou incrível. Sugiro muito que você faça aí na sua casa. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita. E aí E aí E aí Tchau.